Novo desafio, galera! Você consegue deixar o like antes que apareça toda a evolução do Chama? Conseguiu? Inscreva-se no canal! Fala, galera! Aqui é o Abcinto, galera! Hoje eu quero mostrar pra você aqui um servidor muito antigo, galera, feito pelo Creeper, pra quem tá ligado, quem era fã do Pixelation, esse aqui do mesmo criador, que é o Ben 10 Universe. Esse aqui é um sistema só de showcase, só pra demonstrar alguns aliens, galera. Como você pode ver, tá todo mundo verde aqui, tá ligado? Esse aqui é um projeto que ele não continuou, mas tava muito da hora. Ô, Todd, qual que é o servidor dele mesmo? Eu acabei de falar pra você e eu esqueci. O servidor agora que ele tá fazendo é o Project, né? É o Cosmic Shouse? Certeza que é o Cosmic Shouse, mano? Deixa eu dar um bizu aqui. Quem que tá fazendo o Project? Ah, é Brick Base Vision. Tá certo, mano. Como é? Deixa eu dar um bizu aqui. Eu tinha esquecido, mano. Ah, é o que lançou a última transação foi o do... Do... Ultra-T, né? É isso, né? Então, galera, esse aqui é o mesmo servidor dele, tá vendo? Na verdade, ele tinha feito o Pixelation. Aí, do Pixelation, ele veio pra esse aqui. Ou tava fazendo em conjunto os dois. Aí, depois, foi pro Cosmic Shouse, tá ligado? Pra quem não sabe, pra quem era muito fã, aqui são alguns aliens, ó. Na verdade, por enquanto, tem três aliens. Eu acho que não vai utilizar mais, mas eu queria mostrar pra vocês como que era o servidor. Pra quem não tá ligado. Aqui nós temos o Chama, o Ultra-T e uma Cinzinha, tá vendo? Essa aqui é uma parte que você vai lá pro sistema dele, que tem um servidor que é um que ele tava fazendo também, né? Que é só um sistema de teste aqui. Aqui são os aliens que iria adicionar, ó. Tipo os L8, ó. O Alien X aqui como Game Pass, que não adicionou, mas seria da hora ter o Alien X aqui. No Pixelation tinha Alien X, Todd? Eu não lembro, mano. Não. Não, né? Ó, queria ter... Aqui é ter, mano. Eu tava aqui no esquema já, ó. Ó, o Reset e escolha o personagem. Isso aqui não tem aquele sistema Dominitrix, galera. Você tem que entrar pra você virar, tá ligado? Aqui é os Aliens Ultimate. Tá vendo? Já ia ter os Aliens Ultimate aqui também. Aí esse é o R8, Quatro Braços. Ripjay. Aqui é o Wild Mutt. Stinkfly. Isso aqui eu não entendi muito bem. Alien Infos. Aqui vai ser umas informações dos todos os Aliens. Aqui tem mais dois ainda, tá vendo? E aqui é outras cabines do negócio. A Fantasmático e Diamante. Vou pegar o chão e mostrar pra vocês aqui. Quando você entrar, você já ia teleportar pra lá, ó. O cara é muito da hora esse chão. Olha isso, cara. Pra quem já jogou o Pixelation, tá ligado, mano? É igualzinho, mano. Na verdade, eu acho que é os Aliens de lá. Com o diferencial dessa cabeça aqui. Que eu não lembro que a cabeça dele pegando fogo era desse jeito que não, mano. Que eu lembro era um pouquinho diferente. Ou eu tô ficando maluco, Todd? Era assim mesmo? Fogueirão muito rápido assim? Acho que é o único dos servidores que tem um fogo desse jeito ainda, mano. Era diferente, eu acho. Eu também acho que era diferente, mano. Não era tão rápido assim, não, ó. Depois eu vou dar um bisu nos vídeos antigos que eu tenho de Pixelation pra ver se é igual. Aqui, galera, no servidor só tem lua. Não fica de dia, tá ligado? Bom que eu peguei um que é iluminado. Tem um riozinho aqui, ó. E tem um barco ali, mano. Acho que dá pra sentar ali no barco. Dá pra subir em cima desse spread aí? Acho que não tem sistema de apagar, mano. Aí, senta aí, Todd. Bora. Tipo assim, tá sentando todo um barquinho pra ir e o cara dando água, né? O Jesus Cristo aqui. Eita, bexiga, o que é isso aqui? Oxe, é uma banda de rock então, na E3 aqui, subindo essa bexiga? As ideias? Olha os dedos nos nossos pés, Todd. Fica só o pontinho do dedo pra fora. E o cara tava aqui moscando ainda. Vamos chegar aqui, deixa eu ver. Ah, não tem mais pra lá, mano. É só esse lado. Porque eu testava esse teu sistema de apagar, mas eu acho que tem quase certeza que não tem esse sistema. Eu sou suporte. Isso é o que, Todd? É quest? Por que eu sou suporte, mano? Por que eu entrei no grupo deles? Deve ser, né? Nos outros tem essa pegada aqui também. Se você entrar no grupo, você consegue... Então, não sei o que eu sou suporte. Esquisito. É, isso aqui é normal de um pro outro. Aqui, galera, nós temos o Creeper, que tá aqui, tá vendo? Isso aqui que ele ia ser adicional, tá vendo? O upcoming update aqui, pá. Seria uma cidadezinha. Ia começar do zero. Você pode ver a casa do Beno aqui. Você vem aqui, ó. É que ele tá fazendo um teste de quest, alguma coisa assim, ó. Suporte Dev, tá vendo? Só que não funcionou, não. Porque não avançou e tão mais... Seria legal essa parte aqui. Deixa eu vir pra cá. Tem alguma casa aqui que abre, Todd? Será? Alguma porta com fundo falso? Eu acho que eu uso dois lados daqui. Eita, bexiga. Nossa, só porque eu falei. Galera, eu juro pra vocês que eu não sabia, mano. Eu não sabia. Eu só previ que aqui tinha, já, ó. Não dá pra dar zoom ali. Mas, ó, o Creeper aqui, galera. Ó, ó. Que legal, mano. Dá pra... Ai, tem um cofre aí, Todd. Poxa, dá pra... Não tem disso, tô ligando o PC dele ou não. Tá vendo o botãozinho na esquerda aqui, embaixo? É um botãozinho na esquerda aqui, embaixo, ó. É um botão ali, ó. Deixa eu ver os outros. Tem alguma coisa aqui. Esse é só aqui. Esse aqui foi o que eu tinha ido também. Nossa, aquele... Aquela hora eu não sabia, mano. Isso aqui. Não, do lado de lá. Vai lá, do lado de lá. Vai da esquerda que eu vou pra direita. Vê se é um caminho. Cara, saudade do Pixelation, mano. Olha o passinho dele. Mano, saudades. Hashtag saudades. Não, aqui não é. Não entra. E aí? Não, é só uma área que ele fez pra ele mesmo, tá ligado? Deixa eu reiniciar aqui, galera. Como eu falei pra vocês, isso aqui não tem um mini tricks, então você tem que reiniciar pra você voltar. Esse, cara, eu amava esse upgrade aqui, mano. O upgrade daqui é da hora, mano. Se liga. Tô até pensando em fazer uma evolução atualizada do upgrade só por causa desse servidor aqui, porque eu acho muito da hora, mano. Olha isso. Tá vendo, galera? Esse upgrade aqui é muito da hora. Olha, o Brasil acabou de mandar você pra mim que meu pico está ativado. Valeu. Não, não é isso aí. Olha o jeito que é, tá vendo? Tem uns que... Cara, tem umas versões do upgrade que tem uns picos. Esse aqui é o mais daorinho que tem porque é mais retinho, tá vendo? É reto mesmo, ó. Cabeça redondinha aqui, pá. E o corpinho dele aqui. E o jeito que ele anda. Olha os bracinhos. Isso aqui não tem tanta iluminação. Eu queria que ficasse de dia isso aqui, mas esse servidor não fica de dia. Dá um pé aqui, Todd. Qual que é a casa do creeper mesmo daqui que eu esqueci? É esse aqui, né? Tá direito pra esquerda. É esse aqui? É. É. Vem aqui. Dá um pé aqui. Peraí, fica aí. Ah, não dá, mano. Nossa, nem dois cabocos aí. Deixa eu ver. Aí é mais alto, né? Calma aí. Cara, mesmo assim, mano. Aí fica... O Hulk fica mais longe ainda. Como que é conseguir subir naquela parte ali, mano? Nossa, pior que o personagem tá aqui dá uma... Ele bate e volta. É. E os outros aí ficaram direto em cima do negócio. Ah, e o cara até o cara tentou. Aqui, ó. Fiquei aqui. Tenta pular aí. Mas eu tenho que pular aí com a parada, né, filho? Você tá pulando e andando. Dá um ampulinho. Dá um ampulinho. Vai, um ampulinho. Aí, aí, aí. Agora vai pra lá. Não dá, né? É muito distante. Aí dá pra ver ali em cima. Eita, bichica. Só que eu ia tentar ver ali em cima. Só que não dá pra tirar o zoom. No meio dela com a parada que tá ali em cima. Fala aí. Oxe, o que é isso aqui? É uma dança? É um tango? Olha que da hora a imagem, Toys. Olha aí que legal. Ah, sim, sim. Calma aí. Nossa, agora ferrou. Calma aí. Nossa, não dá. Tem muita gente aí, mano. Já vai calhar o negócio. Vai. Mas tem que pular também, né, fi? Caramba, mano. Calma aí. Tô na sua frente, ó. Vai. Fica pulando aí, minha cabeça. É, ou você vai ou eu vou, mano. Pula. Eu não posso mexer muito, mano. Se eu não mexer muito, eu acabo caindo aqui. Pula. Dá seguida, meu fi. Vai, pula. Vai. É, você só pula um pouquinho mais alto só, mas eu acho que mesmo assim não dá pra chegar. É, não dá não. É muito longe, galera. Deixa eu pegar aqui pra vocês o último aqui. Cara, eu vou mandar mensagem pra ele depois, galera. Pergunta pra ele se ele tem como atualizar esse servidor aqui, mano. Porque os aliens eles já tem. Porque é os aliens do próprio... Do próprio... Do próprio Selection, tá ligado? Se ele atualizar isso aqui só pra conseguir pegar os aliens, ele vai ficar muito da hora. E esse aqui é o último, galera. É uma cinzinha, tá vendo? O cara ficou muito da hora, mano. Já que ele fechou... Cara, se você pesquisar no Roblox Pixelation, dá o quê, Todd? Será que ele deletou o server dele? Só jogo pirata. Mas será que ele deletou o server dele do perfil dele? Almoviverso Show, Project. É, porque o dele tem um bem 10 aqui, mano. Será que esse aqui seria o Pixelation? Porque eu tenho ligeira impressão que ele deve ter deletado, mano. 5 do 29, mano. Depois eu vou tentar entrar nesse aqui pra ver se que bixiga é isso aqui. Que é o único dele. E tá open ainda, mano. Ele tem os aliens, mano. Deixa eu dar um bizu aqui. Quando você tem um perfil da pessoa, você tem como você ver os aliens que ela tem. Olha, ele tem os aliens ainda. Ele tem o diamante e tem o chama, ó. Como projeto, tá ligado? Pelo menos o corpinho. Vamos andar mais a pé aí depois. Só pode acontecer duas coisas. Hoje ele vai me dar ban ou ele vai liberar pra nós aí os outros aliens. Já que ele demora pra atualizar o Kodmic Shows mesmo, é só ele adicionar os aliens aqui, pô. Pega o do Project lá, adiciona aqui. Pra não ficar testando esse servidor aqui. Nem se for só de brinques. Mas, galera, isso eu queria mostrar pra vocês. Esse aqui é um server antigo. Só que eu gosto pra caramba, tá ligado? Porque pelo menos esse aqui dá pra você testar os servers do Pixelation. Dá Deus pra galera aí, Todd. É isso aí. Valeu, galera. Curtiu, chequei o like. O vídeo é muito grato pra esse vídeo. Falou.